Vou mostrar pra vocês o que vai ser o novo logo do canal, tá ligado? Novo logo que será... Começará a ser usado a partir de amanhã, já 10 de setembro Já 11 de setembro, perdão, né? Hoje é dia 10 de setembro Estou fazendo live, quem tá na live vai pegar o spoiler do logo aí, tá ligado? Diga-se de passagem Vou abrir aqui pra vocês verem, mano Enquanto eu abro... Quem fez esse logo? Foi uma designer chamada Mayra Saito Também a minha prima, diga-se de passagem, né? Da minha família E, mano, a identidade visual do canal vai sofrer algumas alterações aí, tá ligado? Durante os próximos meses aí, né? A gente vai fazendo as coisas aos pouquinhos Porque... Porque eu também não tenho dinheiro pra fazer tudo uma vez, né? Então, enfim Vamos aos poucos aí no rolê, tá ligado? E... O logo, rapaziada O logo é isso aqui, ó Vamos mostrar pra vocês eu falando aos poucos Já tão vendo, né? O logo é basicamente esse aqui, né? Deixa eu colocar em tela cheia Esses aqui de cima Tem a versão com a fonte branca também Mas então, rapaziada Esse aqui é o logo novo, tá? No YouTube vai tá o LeapTV E nas outras redes vai tá o LeapFee normal, né? Diga-se de passagem Só o LeapFee aqui Vocês podem ver que é o L do L do Death Note Isso foi intencional O L de Leap, né? E aí o L do Death Note É um personagem que eu gosto muito De um anime que eu gosto Falei ele e eu pedi pra ela fazer assim, né? Pedi pra ela colocar roxo Que é a minha cor favorita Colocar um joystick aqui do lado, né? Que... Que o canal é sobre games, né? No geral E o Gato Roxo aqui do outro lado Que faz referência aí A outro jogo famoso, né? E que, pô O foco do canal é jogo de terror É... Acaba tendo um foco maior Em mascote horror, né? Em franquias como FNAF Pro Playtime e tal Então eu falei pra ela Colocar esse Gato Roxo aqui Já pensando que talvez As pessoas relacionem Com o Gato Napo também, né? Diga-se de passagem Obrigado pelos presentes aí, MFzinho Tamo junto, mano É nóis, cara É nóis E aí ficou desse jeito, né? Aí ela mandou aqui uma versão branca A versão com a fonte branca, né? Tá um pouco estranha nesse fundo Porque o fundo é branco Mas ela é exatamente igual Só muda a cor da fonte E... É, a versão de uma cor só Com a fonte preta, né? E aqui os elementos separados, rapaziada E é basicamente Essa é a logo nova, rapaziada Então como que vai ser Essa identidade nova do canal? Eu estou pensando em colocar A cor roxa como predominante, né? Eu vou... Eu quero atualizar o bannerzinho Também do canal Aí a foto de capa Que vocês veem aí Quando vocês entram, né? Agora tem a... É uma... É o meu personagem do fundo Aqui assim, né? Falando lá que tem live Todo dia e tal É... A identidade visual atual Do canal É muito antiga, velho É tipo de dois anos atrás Tá ligado? Então acho que precisa Dar uma atualizada A última coisa que vai... Que eu vou atualizar Vai ser o design da live Porque aí eu vou ter que fazer Um pacote pra live É um bagulho que é mais caro É mais demorado também Então talvez seja A última coisa que apareça aí O logo foi a primeira E o banner Eu acho que vai ser a próxima Eu já conversei com ela Assim pra gente fazer É... O banner e tal Eu não falei o que eu quero Porque eu não tive muita ideia Mas eu já consegui pensar Algumas coisas aí Nos últimos dias Eu vou falar com ela Essa semana Provavelmente Tá ligado? Provavelmente Caralho O Jack Cara O Jack Ele já tirou print Da logo E já colocou de foto De perfil Gente O que que é isso, cara? Meu Deus do céu Pô, nem eu dei flash, tá? Nem eu dei flash É tão rápido assim Mas enfim Tô dando esse spoiler aqui Pra você que tá vendo a live Pra vocês ter um mimo aí também, né? Quem vê a live aqui Você que tá vendo o pacote do YouTube Quem vê a live Ganha spoiler das coisas, tá ligado? Talvez eu tava gravando, né? Ganha spoiler das coisas aí Eu fiquei ligado aí Eu acompanhei a live, cara Todo dia, 8 da noite Estamos aqui ao vivo Inclusive Vou deixar as redes sociais Da designer Que fez da Mayra Que fez aí o... O... A logo aqui pra mim Aí na descrição Tanto o Instagram dela Quanto o TikTok Quanto o... O e-mail dela também Se você quiser fazer algum trabalho Relacionado a design Seja uma logo Seja uma capa Seja, sei lá Qualquer coisa do tipo, tá ligado? Nem que seja um desenho Pra você dar Pra alguém que você gosta Sabe? Um desenho seu Pode falar lá com ela Chamar ela no Instagram No TikTok Ou mandar e-mail Que com certeza ela vai responder E vai que vocês vão conversar Sobre o orçamento E alguma coisa assim Beleza? Mas é isso aí, gente Essa é a logo nova Fiquem ligados aí Você que tá vendo o pacote do YouTube E novidades em breve Novo e breves em idade Coisa boa demais, rapaziada Coisa boa demais, mano E bora lá que, pô O bagulho vai ser louco, rapaziada É a nova era Não tem jeito, pô Não tem jeito Fica ligado aí, mano Se você tá vendo pelo corte do YouTube Se inscreve aí Deixa o like Comenta aí embaixo O que você achou dessa logo nova E fica ligado pra mais cortes Que é só o começo Eu te amo Você mora no meu coração Então vocês que não desistiriam Beijo e até mais Tchau 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 Tchau